Galera, bom dia para todos vocês, canal Tinga Tizil, diretamente aqui do Corrado Gado em 2 reais Lembrar para vocês que a feira aqui acontece dia de quarta-feira Peço que vocês continuem deixando o like, se inscrevendo no canal do Tinga Tizil E agora vou procurar saber o preço do gado aqui, para quem quiser comprar e vender Já ficar sabendo como é que está o preço do gado, se abaixou, se aumentou, beleza? É isso aí, R$ 8.500 essa pareia Manso, bom para trabalhar, pessoa vende 2 boas para comprar 2 viseu, né? É verdade Não é? É É complicado isso E essa vaga está com quanto ela? Essa vaga está custando, R$ 2.500 Ah, tem misericórdia não, né? R$ 2.500 R$ 2.500 O pretal, você sai do contato de R$ 280 Acho que é a menos, né? A menos de R$ 280 A menos É, porque dois boi desses aqui para R$ 8.500 O gado esfriou muito, né? Certo Para as melhores informações, quer deixar o teu contato? Não Não? Só na feira mesmo, né? Só na feira mesmo Então valeu, muito obrigado aí Olha os carros do rapaz, a R$ 2.500 Mas é um pelo outro não, né? É um pelo outro Um pelo outro Ali é R$ 2.500 É desse jeito, né? Tem garrote com 12 arroba, com 16, com 10 De todo jeito Todo jeito A R$ 2.500 Para as melhores informações, deixa o teu contato 981-29-7282 Alagoa, né? É, Alagoa Ele deu R$ 82 Só ligar e fazer um bom negócio com o rapaz aí, ó Toda hora nós estamos prontos Verdade Estamos juntos misturados Rapaz, não sei não, mas esse preço aí Está saindo na... Quanto, arroba? R$ 250? R$ 250, é quanto para trás Ave Maria Foi bom nos anos e oitenta, né? É, é mesmo, né? Segundo é frio Viseiro bom Viseiro bom É luta É luta mesmo Se quiser olhar Aqui tem vaca, tem novia Diretamente do Barro do Gado, aqui em Rio de Janeiro Alguém quiser comprar e vender Ficar ligado no canal do Tinga Tizil Para isso vocês vão ficar sabendo o preço Se aumentou, se diminuiu O preço do Gado aqui, rapaz Estão indo até a... A R$ 250,00 Arroba Rapaz, esse preço desses boi aqui, está saindo de quanto? R$ 4.500 R$ 4.500,00 Um pelo outro R$ 1.500,00 Deixe todo mundo em quantas... Melhor assim, quantas arroba? Tem umas... R$ 20,00? R$ 17,00 R$ 17,00, né? Para as melhores informações, você quer indicar o teu contato? Não, você está cheio Só na feira mesmo, né? Está certo Então, muito obrigado, umas boas vendas para vocês Olha aí, pessoal R$ 4.500,00 Rapaz, uma coisa que eu estou observando aqui Tem muito curral vazio aqui, sem gado Tem um, dois, três Vai ter uns quatro curral aqui vazio Quatro, cinco Olha que vaca top aqui, olha Ah, não tem bezer ou não, né? Não, só tem Olha, R$ 5.000,00 Coisa linda, viu? Cinco mil reais Olha a farreneria, essas bezerinhas Essas bezerinhas é R$ 2.200,00 Já está vendida Já está vendida É R$ 2.200,00 Certo Cinco mil reais Nove Nove Meia, sete, um Quinze, zero, um Nove Nove, nove, meia, sete, um Quinze, zero, um Oitenta e dois é a Lagoas Oitenta e dois é a Lagoas, é Agora é interessado na vaga, é só ligar Ligar e vem para cá, chega para a loja Vem para a loja Exatamente, é Galera chegando e comprando, rapaz Tem bastante gado aqui Primeira, rapaz É ele mesmo, ó Tamo junto e mexerado, né? Rapaz, o preço dos boi, sai de quanto? O preço dos boi Nove mil, um de dois maiores, né? Apareia Sério, belezão Apareia aí de nove mil reais Opa, tudo bom, rapaz? Ó, que garrotada boa aqui, ó Aqui é na faixa de... Dois mil e quinhentos reais, né? A faixa de dois mil e quinhentos, então tem um... Tem um mais barato, né? Abaixo de dois mil e quinhentos e também tem acima de dois mil e quinhentos reais, né? Que aí vai depender do tamanho Mas rapaz errado aqui é boa, ó Rapaz errado aqui, ó Só qualidade que eu recebo aqui, ó Eu tô aqui na média de... Dois mil e quinhentos, que eu já falei, né? Tem mais caro e tem mais barato também Que tem uns menor do que os outros Aqui na feira... De dois reais No porral do gado, diretamente pelo canal do Tinga Tizil Você quer comprar, vender Fica ligado no canal do Tinga Tizil E... Transmitindo aí as melhores informações pra vocês Ficar ligado no preço do gado E a bezerrada aqui é top, ó Cada um melhor do que o outro aqui, ó E aqui a feira acontece às quatro feiras, né? As quatro feiras que acontece aqui, ó Feira Monsinho, né? Monsinho, né? Fazendeiro Olha que bezerrada boa aqui R$2.300 Um pelo outro Um pelo outro Bezerrada boa aqui Oh bezerrada boa Então pessoal fica ligado no canal do Tincatizil Para melhores informações Você vai ficar sabendo o preço Está sabendo o preço Olha R$2.300 Um pelo outro aqui Oh bezerrada boa Aqui na feira de dois reais Aqui você só encontra isso aqui no canal do Tincatizil Só coisa toque mesmo aqui Oh bezerra boa Oh bezerra boa Piseu bom Bom mesmo isso aqui Cada um melhor do que o outro Olha pessoal o preço da rouba Duzentos e cinquenta reais Duzentos e cinquenta reais aqui em dois reais Gado bom mesmo pode chegar até duzentos e oitenta Quatro quinhentos e cinquenta reais Quatro quinhentos e cinquenta reais Sério E a pareia é quatro quinhentos Quatro quinhentos e cinquenta reais É uma pareia e tem outra sem ser pareia né Dois quinhentos e outro Tá certo Belezão aí valeu Olha esse maiorzinho aí é dois mil e quinhentos E a pareia é quatro quinhentos Olha que bezerrada top aqui ó Tudo bom rapaz Certo As bezerradas aqui do Ademar Bezerrada do negócio top viu Coisa boa E o preço aqui Fala Ademar Certo A dois mil e quatrocentos reais Do Ademar aqui ó Fizerrada boa viu Coisa todo mundo na faixa de mães sete arroba Seis e meia sete A dois mil e quatrocentos Continuem tacando o dedo no like aí No canal do Tinga Tizil Inscreve no canal Pra nós ficarmos juntos e misturados Só fica juntos e misturados Se inscrevendo no canal do Tinga Tizil Aqui eu vou ficar sabendo Do preço do gado Você que quer comprar e quer vender aí ó A dois mil e quatrocentos reais Um pelo outro Um pelo outro Ah essa não via aqui é do Pedro Mendonça A dois mil e sete cento cinquenta Não via boa isso aqui ó Ó isso aqui é dois mil e quinhentos Menos dois boi grandes tem ali Uma usa daqui é dois mil e quinhentos reais O preço da rua tá saindo na duzinha sim mesmo tá É ou menos isso Rapaz Para as melhores informações Teixe contato Ou só na feira Só na feira Só na feira Beleza Certo E a pareinha aqui tá quanto? Essa aqui? Sim Cinco mil e duzentos Cinco mil e duzentos A pareinha ó A pareinha Até a hora Isso aí A marca três e oito cento Viu bacão A marca três mil e oito cento É Não fazer o jogo comercial bom Viu E tem aquele lá Seis e quinhentos Do gelório maior Aquele maior Maior Bota pra cá na água Bota pra cá na água Seis mil e quinhentos Os garotos maiores A pareinha Seis e quinhentos Chama pra cá Chama aqui Vira assim pra cá Mas não é Mocicau É Mocicau É Mocicau É Mocicau O de lá é Ah tá O de ali é manso Bota pra cá pra vamos ver Vai vai Bota ali ainda Ó a roca Quatro mil Pra vender por treze e de cento Quatro mil e treze e de cento Ó Ó Vai Bota ali ainda Todos os garotos manso aí ó Ó Verdade Bem pareado eles Seis e quinhentos Tem preço de vender Viu doutor Certo E para melhores informações Deixa o teu contato Não tem não Não tem É só na feira mesmo né Moro no povoado da areia Lembrança Vou dar um alô pra lá né Manda Alô Daniel do Caboclo Tamo aqui Dois reais Prendendo bugado Hoje é promoção Viu Hoje é promoção Viu Tamo aí Belezão É isso aí Tamo junto e misturado Junto e misturado Belezão Valeu Alô Bezerri pequeno E o produto do bezerro Bezerri pequeno é seiscentos Vai ter a quinhentos e cinquenta Vai dar pra vender Ó Seis e cento Reza aqui o bezerro pequeno Vô pô Tu vô Ó A seis A seiscento O bezerro Bicei 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 tem preço de vender Fecura a loja A loja hoje tem preço Bicei Bicei É meio sem aparelhinha É meio sem Ah aparelhinha aqui Meio sem Isso aí Aqui tem Tem vaca Tem boi Tá tudo misturado Aqui ó Ó que boi Isso aqui Pra um touro Aquilo lá Eles são Todos os car Todos os garrotas Olha as garrotas lindas Fala aqui Tudo bom rapaz E o preço das garrotas Tá com o outro A três e trezento Belezão Valeu aí A três mil e trezento O preço das garrotas Isso é bom Pra vaca De leite É de primeira Viu Na rota topada Só coisa boa A três mil e trezento Rai Pra passar a melhor De informações Deixa o teu contato Deixe o contato O telefone 96094521 Dá uma Repete novamente Por favor 96094521 421 822 Alagoas Alagoas Valeu Muito obrigado Boa sorte aí Viu Viu Só ligar e fazer Um bom negócio A novia do rapaz Aqui é top Coisa boa Acabou de deixar O mundo pra contar Todo preço Todo preço E qual o menor preço Tem dois e trezentos Dois e quatrocentos Dois e quinhentos Então o menor preço É dois e trezentos É Ó Aqui tem bizia Tem novia Jogos Vaqueiro É mesmo? Assistindo no canal Tingo do Zil Isso aí Bico de Arapuá Assistindo lá também Quer aparecer no vídeo? Não Não? Para melhor De informações Deixe o teu contato É oitenta e dois Nove Nove Oitenta e um Vinte e três Trinta e sete Vinte e cinco Afinal Certo Acabou de deixar o número Do contato dele Algo é interessado Só ligar e fazer um bom negócio E aquela bizia ali É fêmea? Fêmea É nelorinha Sim Aquelas nelorinha lá Tá com Seiscento Seiscento? É Ali é de Bico de Arapuá Mas é o menor preço? Menor preço Pra render a mil seiscentos Ah, certo A mil seiscentos É Interessado Procurar Bico de Arapuá No Cicbalanço Bico de Arapuá? É E quem é o Bico de Arapuá? Esse cabaleiro É não, rapaz É rapaz É apelido dele, né? É apelido Ah, certo O nome dele certo É Ander Russo Ah, certo É Olha, a bizia nelorinha A mil seiscentos reais Mas esse preço É uma pela outra, não? Tem preço de vender Tem preço de vender, né? Preço de vender a mil quinhentos A mil quinhentos Olha aí Tá bom mesmo o preço Isso Com certeza É Então valeu, muito obrigado Por passar daí, viu? É, qualquer coisa Procura aqui, Doutor Raul Tá certo Olha aqui, vaca Vaca bonita Três mil quinhentos Três mil quinhentos Três mil quinhentos Ah, certo Seis mil quinhentos Já com o bezerrinho E o leque derramando Cheio de derramando Cheio de derramando E essa outra aí, tá quando? Essa outra aí Certo Rapaz, tu Tu não quer deixar o contato, não? Perguntar pra gente Se ele quer deixar Olha aqui, vaquinha arrumada Isso aí, ó Aqui é a primeira quantada Dois mil quinhentos Dois mil quinhentos Oxe Rapaz, e esse bezerro aqui já é dela? Já é dela Tem dois mil quinhentos De amor de nove litros De dez litros De nove litros De nove litros De nove litros Lucas Vinário Isso aí Ah, é vaca de qualidade Coisa boa, vice Coisa boa, com garantia Valeu, muito obrigado Boa sorte aí Obrigado Se não der certo, cabe entrega Tá certo, é verdade Com certeza Valeu É mesmo Certo Ó, essa aqui é a rotada do preço A dois mil e duzentos A dois mil e duzentos Mais um pelo outro, né? É A dois mil e duzentos Mais um pelo outro Vamos por vinte e barato É verdade Aqui deve ter um vinte Vinte e um Vinte e um Tem vinte e um Para melhores informações Deixa o teu contato Oito sete Nove de um Sete cinco Cinco três trinta e um Isso aí É só ligar e fazer Um bom negócio Com o rapaz O gado aqui é top, viu? Filma aquele cabra não Vai acabar o vídeo Ele vai ficar famoso No final do Tinga de Zil Eita Desenfeitou o vídeo Para aquele cabra É isso aí Pessoal, nesse momento Agora eu vou finalizando Para vocês Em um outro dia Volta a brecha Continue deixando O like no canal Do Tinga de Zil Para ficar junto E me tirado Só se inscrever No canal do Tinga de Zil Aqui você sabe Do preço Do gado Quer comprar Quer vender Fica ligado No canal do Tinga de Zil Beleza? Aperta no sininho E deixa a balia Cortar água Isso That's it That's it Bala Tcha tcha